Eu conversei com eles, tive uma conversa muito agradável, uma interação entre todos, não foi um monólogo, sim um diálogo, dividimos ideias, opiniões, conversamos muito. Eu tenho uma confiança muito grande nesse grupo, porque é um grupo que já demonstrou coisas boas, já esteve em segundo lugar no campeonato, já teve uma série de vitórias, então o grupo é bom, estamos preparados para as dificuldades inerentes ao campeonato, mas creio que o que eu vi lá dentro hoje, troquei impressões com os jogadores, vi que nós temos amplas possibilidades de conseguir os nossos objetivos, mesmo antes do final do campeonato. Eu vejo um grupo bem motivado, mobilizado para a vitória, mas sabe que quando existe alguma coisa que emperra, não anda, aquilo vai patinando. Então, nesse momento, eu creio que estão reunidas as possibilidades para ter uma virada nesse final do campeonato. Vamos ter que arranjar formas para que esses últimos 12 jogos sejam 12 finais e que nós... Eu não vim para cá para brincar e nem vim para cá para ir para a praia, eu vim para cá para trabalhar e muito. E quando se junta disciplina, organização e muito trabalho, o sucesso está muito próximo. E eu vim para cá para fazer história, então quero fazer coisas diferentes, vamos trabalhar coisas diferentes para fazer coisas diferentes. Não adianta a gente pensar que vamos fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, nunca nos consegue. Então, temos que trazer uma ideia nova, conceitos novos e, principalmente, muita entrega. O campeonato é longo e estamos na reta final. Agora não há momento para crise, não há momento para ser desplicente. Agora é a hora de entrega total, deixarmos de lado a vaidade e lutarmos para trabalhar por esse clube. É aqui o nosso objetivo, andarmos com um paninho na mão para brilhar o símbolo do esporte. Esquecermos as individualidades e trabalhar para o coletivo da minha equipe e nem nada contra ninguém. A transparência continua, que isso é uma característica. A minha ideia de jogo continua. A forma tática continua. Vamos ter que... Porque eu não acredito em nada que seja superficial, mas eu acredito sim no trabalho. O trabalho é que faz ganhar pontos, a dedicação é que faz a gente seguir para frente e o projeto que a gente tem nesse momento é ganhar jogos, buscar pontos e esse é o nosso objetivo principal. Eu acredito sim que estavam faltando algumas coisas pequenas que já foram dissipadas por eles e agora acredito que é focar só no trabalho e só assim nós vamos chegar ao nosso objetivo. Você disse 45, e quem é que disse que nós queremos 45, quem é que disse que nós não queremos mais? Quem é que disse que nosso objetivo é só cair, não cair? Quem é que disse que nosso objetivo não seja maior? Eu sou ambicioso, já disse, nós somos ambiciosos. Aqui, esse homem não ficou rico à toa, porque ele foi lá, lutou e trabalhou e fez as coisas dele. Esse homem não é um vencedor à toa. Enfim, nós temos que ter objetivos e metas e sermos corajosos. Eu sou corajoso. Eu conto 100% com esses jogadores, já estão integrados, inclusive. E foi uma das... Eu poderia até eles falarem isso, que nem seria eu a falar sobre isso. Foi uma das minhas exigências pedir para eles voltarem. Eu quero, eu acho que os dois são importantes. São jogadores que, serem titular ou não, isso é outra coisa. Mas são importantes para o grupo. E eu acho que a qualidade deles, a experiência que os dois têm, vai muito agregar ao grupo. De eles serem titular ou não, vai depender deles. E aí, dentro de campo, eles, dos treinamentos e da performance que eles mostrarem a mim, com certeza terão oportunidades, como todos. Como todos. Vocês sabem que eu não tenho o menor problema de colocar, seja menino ou seja menos menino. Eu coloco quem tiver melhor, vai para o campo. Porque eu estou aqui para ajudar o esporte. Não estou aqui para ajudar Milton Mendes, não estou aqui para ajudar a individualidade nenhuma. Eu estou aqui para ajudar o clube. Eu estou ajudando o clube, eu estou ajudando a torcida, estou ajudando os diretores que confiaram em mim e que me colocaram nessa posição. Então, eu acredito muito que o esporte está no bom caminho. A atmosfera é boa, é leve. E vamos tirar proveito disso. Vamos buscar dar equilíbrio o maior, o mais possível aos jogadores, dar tranquilidade e tirar as responsabilidades deles. As responsabilidades de insucesso, porque a responsabilidade passa a ser minha. E eu dei a partir do momento que estou à frente, a responsabilidade passa a ser minha. E os jogadores vão executar o que eu estou pedindo. Sem dúvida nenhuma, estamos há três dias do jogo e isso requer queimar um pouco de etapas. Então, nós vamos conseguir. Eu, como já disse, estou muito consciente das dificuldades, mas também estou muito esperançoso no futuro. Acredito muito nesses jogadores. Como treinador de futebol? Tiago, eu não vejo esse cenário ruim que você colocou, sabe? Eu não vejo. Até porque faltam 12 jogos. 12 jogos são muitos pontos. E você não consegue chegar ao 3 sem passar pelo 1 e pelo 2. Então, é muito importante a gente colocar, sim, as dificuldades, mas não colocar um extremismo. Temos amplas possibilidades de sair e sair rapidamente. Agora, colocar isso em prática, fazer, requer algum tempo, né? Vocês sabem, que eu já falei outras vezes, que tudo precisa de uma construção, assimilação e execução. Isso leva seu tempo. E eu já disse anteriormente aqui para o nosso amigo que precisamos queimar etapas. E queimando etapas, a gente precisa trabalhar rapidamente algumas coisas que são diretamente direcionadas ao jogo de domingo, o próximo. Que é a nossa final, que é o próximo jogo. E é realmente um dos bons desafios que eu aceitei. E aceitei com bom grado, com felicidade. Por isso que eu estou aqui, a mil por hora. Doido para ir para o campo. E vocês não param de perguntar. Pois é. 70% nós temos 30% ainda, não temos? Isso é uma probabilidade muito boa. Eu acredito, eu já disse e já falei várias vezes aqui, talvez eu vou ser repetitivo. Eu acredito. Eu acredito, senão não estaria aqui. E o desafio, os desafios são feitos para serem vencidos. E as batalhas, as dificuldades, elas estão aí. Ninguém esconde nada. Mas também já aconteceu de outros times com menos tempo conseguiram a pontuação e sair. Então, basta um clique. E esse clique, acredito que já iniciou-se. Então, eu confio muito nessa equipe. Realmente, a estatística diz isso. Mas nós não nos prendemos a estatística. As estatísticas falam que existem equipes que já estavam na segunda divisão há outros anos e escaparam. Outras equipes que já eram campeãs e perderam. Enfim, futebol vale tudo. Pode acontecer tudo. 45 é algo.